Esse é o Marco Polo Torino E hoje eu vou filmar aqui o motorista do dia O Antônio da Silva Dirigindo o Marco Polo Torino Mais tarde ele está lá no Youtube com a gente Beleza Está largando, né? Vamos começar, né? E aí o São Antônio dirigindo o Marco Polo Torino Mecânica Mercedes-Benz OF1519 A linha 714 Fechando o vídeo aqui Meu amigo Antônio da Silva E aí o Lobo Cidadeira de Pernão Velha